O sistema que o Brasil utiliza para o pagamento de tributos estaduais é um sistema chamado de débitos e créditos. É um processo bastante complicado, mas é esse que nós utilizamos. Ou seja, todos os impostos que você paga para produzir, teoricamente você pode se acreditar. É assim que a lógica é montada, mas não vale para telecomunicações. Então, um dos principais insumos para a produção de serviços de telecomunicações é o consumo de energia elétrica. Simples como isso. Na verdade, da mesma forma que frango é nenhum império, serviços de telecomunicações é quilowatts transformado. É isso. Claro, com tecnologia, com rede, com gente, tudo isso. E nós não podemos acreditar. Não podemos. Então, se vocês imaginam, só que tem um critério que vale para todo mundo, para a gente não vale. Então, todo o crédito que as empresas poderiam obter, pagamento de imposto de serviços de circulação mercadoria e serviços sobre eletricidade, a gente não pode. Porque existe uma legislação específica, uma discussão específica, que nos impede fazer. E os valores são valores amazônicos, como tudo que envolve esse setor. Só para a gente ir cada vez mais entendendo um pouco dessas dificuldades que a gente vive. Pode olhar o que está acontecendo com a carne alimentar e o governo federal. Tem seguidamente feito movimentos para diminuir e os estados, isso não é discutido. Eu não estou querendo jogar o abacaxi para ele, porque eu fui secretário de fazenda de estado e sei como é que funciona. O secretário tem que pagar as contas no fim do mês, ele tem que desigirar. Ninguém pode simplesmente cortar o imposto da noite para o dia, mas pode começar a fazer um movimento para melhorar isso. Não é possível manter isso e achar que nós vamos crescer e vamos ter um serviço de boa qualidade, com preços adequados, se não resolver também isso.